Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, bom jovens, o vídeo de hoje é a respeito da Q-Launcher, que a princípio parece ser apenas mais uma daquelas launchers genéricas da Google Play Store, mas quando você abre ela, você vê que você acertou! Tô brincando, brincando jovens. Enfim, eu curti muito essa launcher, ela tem algumas coisinhas diferentes que fez eu fazer esse vídeo aqui em si, e como faz 10 fucking vídeos que eu não trago uma launcher nova, eu resolvi trazer aqui a launcher. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Bom, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa launcher é esse hub lateral aqui. Exemplo, eu quero abrir o YouTube. Eu abro aqui nesse hub lateral e ele já carrega o meu YouTube normalmente. Exemplo, quero abrir o Facebook. Dou um toque aqui e ele já abre o meu Facebook normalmente. Outra coisa que me chamou muito a atenção, que além dessa launcher estar disponível na Google Play Store, você não vai precisar ter nenhum esforço pra conseguir baixar ela, a launcher literalmente pesa apenas 1.2 megabytes. É uma launcher que passou muito despercebida justamente por aquilo que eu falei no início, ela parece muito aquelas launchers genéricas, que tipo, não tem nenhuma função, é só aquelas launchers com anúncio. Porém, depois que você instala a launcher que você vai descobrir as funções, e literalmente 1.2 megabytes. A primeira vez que você abre essa launcher com essa caixa de diálogo estilo iPhone, a launcher te avisa dos gestos laterais que você pode fazer. Logo em seguida, te mostra como chegar nas configurações. Na parte superior da launcher, a gente tem aquele famoso widget glance, e quando você desliza pra lateral, a launcher simplesmente abre o seu navegador e carrega o site que você preferir. Tem as configurações de como mudar isso. Exemplo, você quer abrir o Pornhub, por exemplo, deslizando pra lateral, você consegue. Muito louco isso. Toda vez que você desliza, ao invés de abrir o feed do Google, ele carrega a página do Google em si. Quando você desliza pra outra lateral, ele abre outra página aqui. Essa página fica com alguns atalhos aqui em cima, como galeria, música, informações, mostra quem desenvolveu. E aqui embaixo você consegue ativar os seus dados móveis, a sua lanterna, Wi-Fi, sincronização, Bluetooth, GPS e rotação. Infelizmente, essa launcher não tem os famosos gestos elásticos, aquela rolagem elástica que eu falo pra vocês em todo fucking vídeo de launcher. Entretanto, quando você abre as suas configurações, mantendo o seu dedo pressionado e indo aqui em Launcher Settings, você encontra a possibilidade de desabilitar esse hub lateral aqui de redes sociais, as configurações do número de ícones na sua grade de aplicativos, A possibilidade de deixar os seus aplicativos em preto e branco, isso daqui é bem bonito de acordo com o seu wallpaper, que quando você abre aqui o seu app drawer, tudo em preto e branco. A função de temas, sendo que você pode deixar em preto e branco o seu app drawer, mas não os ícones e sim o fundo do seu app drawer em si. Eu tô mega doente aqui, eu tô tossindo, velho, então foi mal aí. Enfim, eu acho que vocês entenderam como funciona. Entretanto, eu ainda prefiro o branco. No dock background, você consegue deixar mais opaco, transparente e semi-transparente. E por último, temos as customizações a respeito do browser, que eu falei pra vocês que dá pra selecionar a página da internet que você abre em si. Você pode trocar o Google pelo Pornhub, por exemplo, é bem maneiro. E basicamente é isso, jovens. Não tem controle de ícones, não tem função de iconpacking, infelizmente. Você consegue ir aqui em Social Bar, Settings, e ativar ou desativar a rede social que você preferir. Vai de acordo com o seu gosto pessoal. Você vai em Salvar aqui e fica tudo na sua tela inicial. Pra você fazer a instalação é tudo muito simples, Afinal, você vai abrir a sua Google Play Store. Vai procurar por Key Launcher. Vai em Procurar. E é o primeiro aplicativo. E por último, clique em Instalar e Seja Feliz. Apenas 1 MB. É uma launcher muito maneira. Eu curti muito ela. Apesar de que eu achei que seria só mais uma launcher genérica, uma launcher qualquer. Rapidinho você faz a instalação, sem precisar mudar nenhuma configuração do seu aparelho. Direto da Google Play Store. E pra quem tem dúvida de quantos MB de memória RAM essa launcher gasta, indo aqui em Serviços em Execução, a gente vê que a TouchWiz, ou melhor, a OneY da Samsung, gasta 109 MB pra rodar a launcher da Samsung. Já a nossa linda Key Launcher gasta 44 MB no primeiro processo, e no segundo, 3 MB. Ou seja, deixa eu ver se eu ainda acho aqui a launcher da OneY. Não achei, mas enfim, eu acho que deu pra vocês terem mais ou menos uma ideia de quem gasta mais MB da sua memória RAM. É isso, jovens. Fui. Espero que tenha sido útil pra alguém. Falows.